O Drops de Jogos encontrou aqui com a Ceci Honey, no Perifacon 2023, que está apresentando aqui o game Duas Vidas. Ceci, fala pra gente dessa Visual Novel e fala também da sua arte no jogo. Então, a Visual Novel, ela explora um dia na vida de dois jovens, o Paulo ou a Júlia, que você pode escolher, e como uma Visual Novel, as decisões que você toma vão afetando drasticamente a vida e o destino dos dois. A arte foi feita em pixel art para os personagens, uma pixel art em resolução relativamente alta, e a arte do cenário, nós usamos fotos, a Melina procurou algumas fotos interessantes que tivessem direitos livres, e a gente diminuiu a resolução e foi recolorido para encaixar com a mesma resolução, o mesmo estilo de cor da pixel art, para encaixar dessa vibe da ambientação. Então, a ideia muito dos personagens vieram de algumas pessoas reais, pessoas do dia a dia mesmo, porque essa nossa ideia era pegar algo real, algo concreto do nosso dia a dia. A gente percebe que, embora a narrativa seja ficcional, a história se passa num futuro distópico no Brasil, a gente tem situações que a gente percebe ainda hoje, cotidianamente no país, envolvendo intolerância, envolvendo insensibilidade social, envolvendo racismo, como é que foi a estrutura para criar o jogo nesse sentido? Aí, quem fez o roteiro foi a Melina, que está ali, e, bom, basicamente, a gente também conversou com um rapaz que estava trabalhando junto com a gente, e a gente fez justamente isso, assim, que eu falei da arte, foi muito o que foi feito no roteiro também, é muito da nossa filosofia, sem pegar das experiências nossas, experiências das pessoas que a gente conhece, o que a gente está vendo acontecer na política, vamos lembrar que a gente começou esse jogo no final de 2020, a mentalidade foi feita no final de 2020, se não for pensar, o período político estava muito mais tendendo já para o que a gente tem dentro do jogo, do que está no momento atual, não que a gente esteja, né, totalmente fora ali do... mas, então foi muito isso, é muito tangir as experiências das pessoas, o próprio personagem trans que tem no jogo, nós somos mulheres trans, então isso teve muito da nossa vivência também, vem colocar um pouco da gente ali, e é basicamente isso, assim, é muito a experiência das pessoas, a vida, porque quando você parte da vida real para criar algo fictício, as pessoas conseguem se identificar muito mais. Games e visual novels com essas temáticas podem sensibilizar a nossa sociedade tão embrutecida hoje, em relação ao respeito para com as pessoas que apenas não são iguais, iguais ao fator dominante? Eu acredito que sim, mas eu acho que nem sempre nós vamos conseguir atingir as pessoas que precisariam estar recebendo essa mensagem. Agora, tem um outro ônus aí, tem uma outra recompensa, que é as próprias pessoas que não estão na posição de privilégio se sentirem representadas. Então, tanto como a gente falou da moça trans, muitas pessoas talvez de periferia, muitas pessoas que são perseguidas religiosamente, que possam ter interesse, possam ter acesso, possam se sentir representadas e ter mais força para lidar com a opressão que sofrem todos os dias. Mas, pelo menos no âmbito psicológico e social. Já foi lançado o Bini? O quê? Foi lançado? Sim, ele está no It.io e nós estamos pensando agora em, talvez, expandir, trazer para a Steam ou talvez para a Play Store. Se o público quiser adquirir o jogo, qual o caminho? Nós temos duas vidas no It.io, nós vamos ter, a gente pode passar o endereço também do It.io. E ele está lá de graça, por enquanto, por doação. Nós estamos vendo como proceder com ele a nível de projeto, mas, por enquanto, ele está simplesmente aberto, de graça. E quem quiser doar para a gente, a gente super agradece. E quem quiser conhecer outros belíssimos trabalhos em pixel art da Ceci Roney e quiser conhecer mais sobre o Duas Vidas, procura onde, além do It.io? Eu tenho o meu Art Station e o meu Twitter também, estão todos aqui no meu cartão, eu posso passar para você. E, além disso, o nosso It.io, tanto o meu quanto o da Melina, nós temos os nossos outros jogos da Sun Black, alguns outros jogos nos quais eu mesmo trabalhei também. Ceci, obrigado, parabéns pelo trabalho. Até breve, então, até uma próxima entrevista. Muito obrigada, eu quem agradeço. Tchau, tchau, tchau.